Olá, amigos da história, estou de volta. No ano de 1958, o Brasil, pela primeira vez, se consagrava campeão mundial. Então, os jogadores tornaram-se celebridade. No entanto, quem aqui no Brasil, neste ano, ficou muito famosa foi Adalgisa Colombo, eleita Miss Brasil e vice Miss Universo. Ela, então, dividia as capas de revistas e jornais com os jogadores. Adalgisa, então, aparecia em todas as capas de revistas e jornais, causando um verdadeiro alvoroço por onde passava. Existem relatos que ela era até mais famosa do que os jogadores campeões mundiais, já que eles eram loucos para tirar uma foto com ela. Embora não fosse uma Miss Bela, Adalgisa tinha muita elegância no palco, o qual a fez vencer outras candidatas que eram, até então, mais bonita do que ela. Adalgisa Colombo, estrela em 1958, tinha tudo para ser eleita Miss Universo naquele ano, mas ela pediu para não ser a rainha. É este o vídeo de hoje, a história de Adalgisa Colombo. Ah, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda. Relaxe, pegue seu cafezinho e vamos acompanhar. Houve um tempo onde os concursos de Misses criavam grandes estrelas. Muitas delas acabaram se tornando atrizes ou apresentadoras. No Brasil, temos Rejane Goulart, Sônia Lima, Vera Fischer, são alguns exemplos de Misses que migraram para atuação. Porém, uma das Misses mais famosas do Brasil foi Adalgisa Colombo. Ela fez o caminho inverso, deixando de atuar depois de se consagrar campeã do tradicional concurso de beleza Miss Brasil e também o vice Miss Universo, em 1958. Eleita, então, Miss Brasil, em 1958, ela recebeu a coroa de sua antecessora, Teresinha Morango, que também tornou-se atriz após ser coroada. No entanto, Teresinha não seguiu a carreira de artista. Representando o Rio de Janeiro, então Distrito Federal na época, Adalgisa havia sido Miss Botafogo antes de ser eleita a mulher mais bonita do Brasil no ano de 1958. Ela logo estamparia as capas de revistas de todo o país, além de ser cantada no samba Adalgisa, na voz de José Garcia. No mesmo ano, ela ficou em segundo lugar no Miss Universo, ocorrido nos Estados Unidos, perdendo o título, então, principal para Luz Marina Zuluaga, da Colômbia. Também, quando Adalgisa foi eleita Miss Rio de Janeiro, ela foi muito vaiada. Ela, então, chorou ao receber a faixa no Maracanãzinho e saiu correndo para o camarim. O povo vaiou Adalgisa porque preferia Ivone Richer. Quando Adalgisa fazia pose na passarela, a pedido dos fotógrafos, ela era vaiada. Assim que a Ivone chegava perto dela, o público aplaudia, dizendo, essa sim, essa sim deveria ser campeã. Adalgisa quis reagir, mas um repórter a segurou e disse, calma, você agora é Miss Rio de Janeiro. Com os olhos em lágrimas e vermelhos, Adalgisa deixou, então, ser fotografada demoradamente no Maracanãzinho e disse, depois da vitória, que ficara emocionada e não esperava a péssima recepção que teve. A programação foi perfeita, não houve marmelada. Acontece que todos esperavam que Ivone, que era muito linda, fosse a vencedora. Mas Adalgisa sempre foi muito elegante no palco. Apesar de ser uma das brasileiras mais comentadas em 1958, aqui no Brasil, Adalgisa não era uma desconhecida por aqui. Ela sempre sonhou em ser uma estrela de cinema. Aos 4 anos de idade, seu rosto foi visto pela primeira vez nas telas dos cinemas, atuando em um comercial de Natal em uma loja de departamentos, exibido antes das sessões cinematográficas. Aos 12 anos, fez uma pequena ponta em Carnaval da Atlântida de 1952, nem sendo creditada por este trabalho. Em 1958, atuou em Granadeiros, um espetáculo de revista encenado na piscina do Hotel Glória. Um espetáculo aquático estilo Wester Willis. Ainda em 1955, concorreu ao título de Miss Cinelândia, mas ficou em segundo lugar. Aluna do Teatro Escola 12, Adalgisa estreou no rádio em 1955, trabalhando como rádio atriz no Teatro 12, na Rádio Ministério da Educação, Rádio MEC. No ano seguinte, se inscreveu no concurso Miss TV, promovido pela TV Tupi do Rio de Janeiro. O concurso tinha várias etapas, que incluíam atuações em teleteatros e desfiles em trajes de gala e banho. O prêmio era um contrato com a emissora, bem como uma viagem para a Europa patrocinado pela KLM. Adalgisa foi a vencedora deste concurso e recebeu a coroa das mãos da atriz Heloísa Helena. Porém, após o concurso, o juizado de menores descobriu que ela havia mentido à idade para entrar na disputa. Adalgisa, que dizia ter 18 anos, na verdade tinha apenas 15. Porém, após o concurso, o juizado de menores descobriu que ela havia mentido à idade para entrar na disputa. A Adalgisa, que dizia ter 18 anos, na verdade tinha apenas 15 e não poderia participar de concursos onde desfilasse de maior. Seu título foi anulado e ela perdeu o contrato com a emissora, recebendo, porém, a viagem do patrocinador como compensação. No entanto, o fato foi muito comentado. Acabou promovendo ainda mais o nome da bela jovem aspirante, Adalgisa Colombo. Ela, então, foi convidada para ser modelo na famosa Casa Canadá e foi convidada pelo produtor Ebert Richer para atuar no filme Com Água na Boca, de 56, estrelado pelo palhaço Carequinha. E durante sua viagem à Itália, que ela recebeu da tupi, Adalgisa atuou no filme italiano Solo di Umi Fermera, de 1957. De Volta ao Brasil, foi levada para a Rádio Globo pelo crítico de cinema Luiz Serrano. Lá, apresentou diversos programas. Adalgisa era a única apresentadora mulher da emissora carioca e, em 1958, foi eleita Miss Rádio Globo, concorrendo com rádios, atrizes e cantoras contratadas da emissora. Como representante do Brasil, ficou em segundo lugar no Miss Universo, retornando ao país ainda mais popular. O Brasil, então, havia sido campeão da Copa do Mundo em 58 e Adalgisa era tão famosa quanto os jogadores da seleção. Ela aparecia em todas as capas de jornais, revistas e comentários. Chegou a ser anunciado que ela atuaria no filme O Sonho do Garoto, uma coprodução entre Brasil e Argentina, retratando a vida do jovem Pelé. Porém, apesar das filmagens iniciadas, o filme nunca foi concluído. Embora o filme nunca tenha sido realizado, ela finalmente pôde atuar na TV Tupi, participando de alguns teleteatros. Também apresentou brevemente alguns programas na emissora, mas logo abandonou a vida artística. Em 1959, enquanto ainda perdurava-se o reinado, Adalgisa renunciou ao título para poder se casar com um brasileiro que morava nos Estados Unidos e mudou-se então para Nova York. Antes de se casar, ela teve romances breves com os atores City Planner, Wilson Viana e Eugênio Carlos. Morando nos Estados Unidos, ela frequentemente passava férias no Brasil, sendo ainda uma celebridade por aqui nas próximas décadas. Embora, com o passar dos anos, ela foi esquecida, apagada de nossa história. No ano de 1966, Adalgisa retornou ao Brasil. Cassiano Gabo Mendes tentou contratar a antiga Miss para ingressar no elenco da novela O Amor Tem Cara de Mulher, de 66, na TV Tupi. A novela era estrelada por Elva Vilma e Vida Alves. Porém, Adalgisa preferiu ser apresentadora, assinando com a TV Rio, onde apresentou um programa musical, ao lado de Murilo Nery. Ela ficou no programa pouco mais de um ano e, apesar de ter convites para apresentar um programa na TV Excélsio, acabou voltando para os Estados Unidos. A vedete atriz Lilian Fernandes assumiu o seu posto. Mesmo sendo uma celebridade da sociedade carioca nas décadas seguintes, nunca mais teve uma carreira artística. Em 2004, ela foi homenageada no Miss Brasil, recebendo o título de Miss Brasil Inesquecível. Adalgisa Colombo nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 11 de janeiro de 1940, sob o signo de Capricórnio. Com apenas 16 anos, ela viveu o papel de Teresinha no filme Com Água na Boca. Sua beleza e desenvoltura chamaram a atenção e, dois anos depois, ela foi eleita Miss Cidade Rio de Janeiro. Adalgisa fez bonito no Miss Universo, que foi realizado nos Estados Unidos, e ficou em segundo lugar, perdendo o título para a colombiana Luz Marina Zuluaga. Também entrou para a história da TV como apresentadora na TV Rio Canal 13, de programas voltado para o público feminino. Infelizmente, a Adalgisa Colombo faleceu no dia 18 de janeiro de 2013. Ela tinha 73 anos de idade. Seu corpo foi sepultado no cemitério israelista de Vilar dos Teres, em Belfor Rochu. Miss Universo 1958 foi a sétima edição do concurso Miss Universo, realizado em 26 de julho de 1958, na Califórnia, nos Estados Unidos. Então, candidatas de 36 países e territórios competiram pelo título. No final do evento, a Miss Universo de 1957, Glade Zender, do Peru, coroou então a colombiana Luz Marina Zuluaga como sua sucessora. As missas europeias eram consideradas as mais fortes para a disputa do título e apenas duas latino-americanas entraram nas considerações dos especialistas, a brasileira Adalgisa Colombo e a peruana Beatriz Boloarte. Adalgisa foi uma das primeiras missas a ter aula de passarela, postura, desfile e preparação para a competição em concurso com especialistas ainda no Brasil. Quando adolescente, ela viu a vitória de Marta Rocha no Miss Brasil e seu sucesso posterior no Miss Universo. Ela então quis seguir os mesmos passos e se preparou para isso. Adalgisa também foi a primeira miss a usar óleo de bronzear nas pernas antes de entrar na passarela de maneira a realçá-las, o que é seguido até hoje por milhares de modelos e competidoras de concursos de beleza em todo o mundo. Ela também foi a primeira a viajar para o Miss Universo cercada de jornalistas e fotógrafos brasileiros que distribuíam matérias e imagens diárias sobre sua estadia na Califórnia. Entre as outras latinas, assim como já havia ocorrido em 1956, a Miss Costa Rica confessou aos organizadores que ainda não tinha 18 anos e pela honestidade teve permissão de desfilar sem participar oficialmente da competição. Apenas dois países sul-americanos até então não tinham participado do Miss Universo, a Bolívia e a Colômbia. A Bolívia faria sua estreia no ano seguinte, mas a Colômbia enviou Luz Marina Zuluaga que tinha sido a segunda colocada em seu concurso nacional, mas foi representar o país porque a vencedora Glória Gil renunciou ao título de Miss Colômbia para se casar. Entre as últimas 15 candidatas, além do Brasil e da Colômbia, estavam também Miss Japão, Miss Dinamarca, Miss Chile, Miss Polônia, Miss Holanda, Miss Alemanha, Miss Havaí, que na época ainda era território americano, mas competia no Miss Universo, assim mesmo. Até então, os especialistas acreditavam que a vitória estava entre Brasil, Dinamarca ou Holanda. Porém, quando o top 5 foi anunciado, para surpresa da audiência, Dinamarca e Holanda, foram cortadas e as cinco finalistas foram Brasil, Colômbia, Havaí, Polônia e Estados Unidos. Então, ninguém esperava. Adalgisa estava entre as duas finalistas. Adalgisa e Luz empataram na contagem geral, assim como no ano anterior entre Teresinha Morango e Gleide Zender do Peru. As duas, então, com 404 pontos. E a decisão ficou com Vicente Trota, executivo e diretor artístico e também presidente do júri. Agora, tudo dependia de Vicente e ele, então, voltou em Luz Marina e, assim, Adalgisa Colombo ficou em segundo lugar. Segundo fonte Equipédia, Vicente Trota declarou mais tarde à imprensa que, pessoalmente, preferia a Miss Brasil, mas soube que Adalgisa Colombo não queria ser a Miss Universo. devido aos compromissos internacionais inerentes ao título, pois Adalgisa pretendia voltar ao Brasil ao fim do evento e casar-se dentro de algumas semanas. Pode ser que Vicente Trota disse isto também para consolar os brasileiros e consolar Adalgisa Colombo. E você, o que acha? Adalgisa Colombo fez certo ao recusar o título Miss Universo para se casar? Deixe sua opinião, pois é muito importante para o canal. Eu acredito que Adalgisa Colombo queria sim ser Miss Universo naquele ano. No entanto, ela pode ter comentado que caso ela fosse rainha naquele ano, ela então iria renunciar ao título. Na descrição do vídeo abaixo deixarei um link do blog Memórias Cinematográficas o qual foi fonte e parte da pesquisa. Deixarei também o link do canal. Ficarei muito feliz com sua inscrição no canal Memórias Cinematográficas o qual é simplesmente maravilhoso. Este foi o vídeo de hoje. Estou indo embora, mas você já sabe, eu voltarei! E aí Tchau, tchau.